Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Prefeitura de Itapes reformou os containers de lixo do entorno da Praça Rui Barbosa. O objetivo é renovar os dispositivos que integram o sistema de coleta de lixo da cidade. Por alguns dias, os containers foram recolhidos para a reforma com o objetivo de integrar o embelezamento da praça que fica na área central da cidade. Os dispositivos foram alvo por diversas vezes de vandalismo, como bichações e outros atos como incêndio. Já renovados, os containers estão novamente dispostos na Praça Rui Barbosa.